Destruição pelas chuvas Um único cemitério judeu de Beirute ficou parcialmente danificado depois de chuvas torrenciais que atingiram a capital libanesa na quarta-feira Um muro de contenção veio abaixo e lançou diversas lápides com inscrições em hebraico sobre as calçadas As que caíram aqui são da parte de 1940 Foram enterrados em 1940 O cemitério data de antes, de 1828 A primeira pessoa a ser enterrada aqui foi Hashan Yedid Levi, do Iraque Desde a inauguração do cemitério até 2014 foram abertas mais de 3 mil tumbas aqui Nessa quinta-feira pela manhã, começaram os trabalhos de inspeção dos danos no local com a ajuda de voluntários Existem apenas 29 tumbas da comunidade judaica aqui Não somos capazes de divulgar os nomes por questões de segurança O Líbano acolheu no passado milhares de judeus que migraram progressivamente para o Brasil, Israel, a Europa e os Estados Unidos O Líbano acolheu no passado por questões de segurança O Líbano acol also